METROREDE Quais as áreas de atuação da METROREDE? A METROREDE opera nas áreas metropolitanas de negócios, seja Rio, São Paulo e no ano que vem Belo Horizonte. Nós estamos inaugurando agora, inauguramos agora no mês passado, a primeira ligação de longa distância, ligando Rio, São Paulo e até o final do ano estaremos ligando Belo Horizonte também. De que maneira a METROREDE pode contribuir para o compartilhamento de meios e interconexão das empresas? A METROREDE tem investido para criar uma infraestrutura para telecomunicações cobrindo a longa distância Rio, São Paulo e Belo Horizonte. E a gente também tem atendido não só o mercado corporativo como as outras operadoras de telecomunicações. A gente tem uma infraestrutura suficiente, tem recursos que a gente tem excedentes, então a gente tem alugado esses recursos também para as outras operadoras, como a gente fez agora para a Intelig, que vai usar a nossa rede entre Rio, São Paulo e Belo Horizonte. A gente tem trabalhado também com a Ibratel, também trabalhado com a Vesper. A gente entende que a gente se alugando a nossa infraestrutura, a gente está acelerando esse processo de implantação das novas redes de telecomunicações no país, para atender, na verdade, a grande demanda que o mercado procura. O que representa a Telebrasil para o setor de telecomunicações? A Telebrasil acho que é uma oportunidade única. A Telebrasil consegue reunir em dois dias, num local sempre aprazível, bastante isolado, os principais executivos do setor de telecomunicações. Então, é um momento ímpar no cenário para a indústria de telecomunicações, onde os principais executivos podem, de uma forma mais agradável, mais tranquila, poder trocar ideias e, inclusive, desenvolver negócios. Eu acho que só a Telebrasil consegue criar esse espaço, ao menos duas vezes por ano, para o nosso setor. O que representa a reforma tributária para o setor de telecomunicações hoje no país? Bom, a gente teve ontem, inclusive, a apresentação do trabalho que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas, que mostra claramente que uma redução dos impostos vai fazer com que uma massa maior de usuários de telecomunicações tenha acesso aos serviços de telecomunicações. E já ficou provado que esse aumento vai fazer com que, inclusive, a arrecadação do governo não caia. Muito pelo contrário, ela vai crescer e vai favorecer bastante a economia. Ou seja, é um absurdo o valor dos impostos que são cobrados no Brasil e isso segura o desenvolvimento de telecomunicações como sendo um insumo básico para a economia, também afeta o desenvolvimento da economia como um todo. Então, a reforma tributária, a gente espera, que vá fazer com que haja uma definição de impostos mais adequados para desenvolver telecomunicações e, por consequência, a economia no Brasil. Ou seja, o consumidor vai ser diretamente beneficiado também com a reforma tributária? Com certeza. Muitas pessoas da população hoje que não têm acesso a telecomunicações e muitas empresas que não usam o quanto poderiam para alavancar seus negócios, com a redução dos impostos vai ter acesso e a utilização maior. E é óbvio que quando você tem um bem de maior acesso, ele passa a ser mais utilizado e, portanto, há um aumento da demanda, um aumento do mercado e da economia como um todo porque telecomunicações hoje é essencial para qualquer negócio.